A ideia surgiu de uma forma engraçada. Elas se reuniam no meio da natureza para aprender como ser independentes através de uma profissão. E foi assim que a despertaram com a costura, através do projeto Cidadania Ativa, com o apoio da Ação Social Arquidiocesana. São mulheres que agora mudaram de vida com os trabalhos desenvolvidos aqui. Eu não sabia costurar, agora já sei, um pouco, né? E também aprendi essas sacolas, aprendi a fazer, porque uma das coisas é para preservar o meio ambiente. A maioria das pessoas que trabalham nesse grupo, tudo era lavandeira. Trabalhava negócio de serviço de lavada, faxina, essas coisas. E a gente quer uma coisa melhor para a vida da gente, né? Porque eu mesmo, na idade que eu já tenho meus 48 anos, eu não tenho mais resistência de andar com uma tronja de roupa na cabeça. Então eu quero trabalhar no grupo com as sacolas ecológicas, que eu sei que no futuro vai ser uma coisa que está esbanjando no Brasil, né? Todo lugar a gente vê na reportagem, na televisão, a gente já vê falar em todos os lugares. Elas produzem, através do corte e costura, sacolas biodegradáveis, que são uma forma de não agredir a natureza. E elas parecem que foram escolhidas a dedo, pois a criatividade, o bom humor e o amor pelo trabalho fez dessas mulheres as mais indicadas. A gente foi escolhendo, assim, pela forma que a gente conhecia as pessoas e sabia que aquelas pessoas tinham coragem, tinha vontade de sair da vida que tinha. Dona Maria de Jesus, conhecida como Digé, diz ter consciência de que a natureza precisa ser preservada e que seu trabalho é um benefício ao meio ambiente. É uma prevenção de natureza, né? Porque a gente vai para o supermercado, leva aquela sacolinha, a gente faz nossas compras, leva e volta. E aquela outra não, vai direto para o lixo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto